E aí vem o rei do volante, Mazzaropi, na mais humana das comédias, chofer de praça. Ele foi um artista circense e ator de teatro que se tornou um dos maiores cômicos do cinema brasileiro. Seus filmes foram fenômenos de público por três décadas, chegando a ser vistos por mais de 150 milhões de espectadores. Foi criador de um tipo único que se tornou símbolo do caipira brasileiro, com seu modo de falar e seu jeito de andar característico. Conquistou as massas com seu anti-herói debochado e chegou a fazer 8 milhões de espectadores num só filme, se tornando um dos únicos cineastas brasileiros de todos os tempos a ficar milionário com o cinema. Mazzaropi também criou uma indústria cinematográfica independente de qualquer incentivo fiscal ou ajuda governamental, a PAN, Produções Amácio Mazzaropi, que não só produzia filmes em modernos estúdios, mas também os distribuía por todo o país. Às vezes tem preferência pela fantasia e o lado cômico das coisas. Assista então O Corintiano, um espetáculo completo, alegre, dinâmico, diferente. Mazzaropi nasceu na cidade. A cidade de São Paulo e com apenas 2 anos de idade foi com seus pais para Taubaté, no interior paulista. Filho de pai italiano e mãe descendente de portugueses, viveu na miséria por algum tempo. Mesmo assim, momentos como esse não deixaram de render situações engraçadas nas cenas de seus filmes. Mas foi em Tremembé, na casa de seu avô materno, que Mazzaropi veria de fato a imersão no universo caipira de raiz do interior do Brasil. Seu avô, o português João José Ferreira, era exímio tocador de viola e dançarino de cana verde, uma dança popular ibérica. Era também animador de festas do bairro onde morava. Levava sempre junto seus netos, que viveriam ali as primeiras inspirações culturais. Foi ele o responsável por despertar em Mazzaropi o gosto por música popular, valsa e seresta. Mais tarde, Mazzaropi viria a misturar magistralmente a típica linguagem narrativa dos filmes de comédia da época com uma forma bem brasileira de fazer musical. Em seus filmes, as sequências musicais surgem com uma estética naturalista dentro da narrativa, diferente do musical americano, que cria praticamente um teatro dentro do filme. Em Mazzaropi, seus personagens cantam com naturalidade, porém intensamente imersos na poesia da letra da música em cenas que procuram expressar sentimentos profundos que refletiam a realidade do povo brasileiro rural da primeira metade do século XX. Mazzaropi 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 Foi aos 14 anos, quando saiu de casa para excursionar com um espetáculo teatral, que Mazzaropi começou a se apresentar em público. Contava anedotas e causos nos intervalos do show do Fakir. Apesar do aprendizado, o dinheiro que ganhava não era suficiente para se manter sozinha, e Mazzaropi volta para a casa dos pais, onde passa a trabalhar como tecelão, porém, incapaz de ficar longe dos palcos, começa a atuar no teatro de uma escola do bairro. Foi então, a partir de 1932, que Mazzaropi passou a criar suas próprias peças teatrais e fundou a Trupe Mazzaropi, ao lado de Olga Krut. A Trupe contava com seus próprios pais no elenco e percorreria os municípios do Vale do Paraíba até 1946, fazendo seu nome ser sinônimo de alegria e festa na área mais populosa do país. Depois de 15 anos na estrada entre o interior de Minas, São Paulo e Rio, Mazzaropi foi convidado para estrear o programa de rádio Rancho Alegre, que era encenado ao vivo, aos domingos, na Rádio Tupi. O sucesso foi evidente, e logo mais em 1950, esse mesmo programa estreou na TV Tupi, onde Mazzaropi teve os primeiros contatos com o audiovisual. Do sucesso na TV, foi chamado para a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, e finalmente, em 1952, aos 40 anos de idade, Mazzaropi estreou no cinema com o filme Sai da Frente, uma comédia de erros sobre um motorista e seu cão que transportam móveis de São Paulo a Santos. Até 1958, Mazzaropi faria filmes produzidos pela Vera Cruz e outras diversas produtoras que levariam seu personagem, o Jeca Tatu, a ser consolidado como um dos principais arquétipos do cinema brasileiro. Nesta fase, pode-se destacar filmes como Nadando em Dinheiro, também de 1952, que conta a história do Jeca motorista, que fica rico, mas começa a sofrer com sua riqueza repentina, e tudo o que deseja é voltar a ser pobre. A carrocinha, lançada em 1955, é sobre o Jeca que arruma emprego de caçar cães para a carrocinha, mas com o coração mole, os deixa fugir de propósito. Vou levar você pra minha casa, lá você come, você dorme, faz o que quiser, tá bom? Fuzileiro do Amor, de 1956, é sobre o Jeca, que para impressionar o sogro, se inscreve na Marinha, e lá começa a ser confundido com seu irmão gêmeo, que é um oficial superior. Foi em 1958 que Mazzaropi resolveu dar um salto arriscado na carreira, vendeu sua casa para criar a PAN, Produções Amácio Mazzaropi, onde passa a produzir e distribuir seus filmes, que contavam com diretores contratados e artistas circenses no elenco. O primeiro filme produzido pela PAN foi Chofer de Praça, de 1958. Em 1959, eles realizam aquele que seria um dos marcos de sua carreira, o filme Jeca Tattoo, que contava com belas atuações musicais, foi um recorde de bilheteria, levando 8 milhões de pessoas às salas de cinema do Brasil. O filme deixaria para sempre cristalizado a persona do Jeca que ele já vinha desenvolvendo e que o acompanhou por toda a sua carreira, passando por situações do céu ao inferno, sempre com uma estética bem brasileira. Eu sou turista, eu vou voltar para o céu e até a morte! Jeca Tattoo é um personagem muito interessante por misturar comportamentos contraditórios. Era um caipira ingênuo, mas muito malicioso ao mesmo tempo. Bobo e agressivo, covarde e corajoso, astuto e preguiçoso. O Jeca Tattoo não se identificava com o mundo urbano e não tinha vergonha de não estar inserido nele. Por outro lado, era orgulhoso de sua vida rural e simples, longe da vaidade e da riqueza. O jeito de andar muito característico de seu personagem, Mazzaropi pegou de uma vizinha italiana que morava na mesma colônia de seu avô. Segundo sua mãe, Mazzaropi já a imitava desde os 10 anos de idade. Mazzaropi também fez personagens urbanos em filmes de muito sucesso. Nesses filmes, ele usava a persona do italiano paulista, pai de família, com seu sotaque forte e opiniões autoritárias. Porque ela é uma mulher casada e tem duas obrigações. Uma de ser correta com o marido e a outra de dar exemplo de decência. Isso não existe mais. Em toda sua filmografia, seja na estética urbana ou rural, Mazzaropi traz personagens que em muito se assemelham com os tipos humanos do Brasil na época. Entretanto, essa busca também acabava trazendo para os filmes aspectos bastante negativos. É comum achar em sua obra, por exemplo, cenas de violência contra a mulher, filmadas em tom de piada. Geni Prado, sua principal parceira de cena em toda sua carreira, era vítima corriqueira. Encontramos também cenas e falas que abordam temas raciais de tal maneira que hoje certamente seriam considerados racistas. Apesar de a intenção de Mazzaropi ser sempre piada, em alguns momentos suas cenas acabavam evidenciando a naturalização do racismo que certamente fazia parte do cotidiano brasileiro naquela época. Apesar disso, Mazzaropi fez filmes belíssimos. Em As Aventuras de Pedro Malazartes, após a morte dos pais, Jeca, enganado pelos próprios irmãos e em fuga, se junta um grupo de crianças órfãs e, para ajudá-las, começa a aplicar pequenos golpes absurdos em quem encontra pelo caminho. Uma árvore que tá acostumado a dar nota de 500, agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, e onde é que você queria que desse, em Cebu? Dos tempos de circo, Mazzaropi trouxe para Pan Genésio Arruda, ator mambembe veterano que havia ensinado Maza os primeiros passos na carreira e foi fundamental para ajudá-lo a desenvolver o personagem do Jeca Tattoo. Ei, Sancho Pan, você bebeu quase tudo. Não faz mais, a mãe é sua. Até logo. Como retribuição, Maza trouxe o ator para sua produtora e Genésio ganharia o grande prêmio do cinema brasileiro, o troféu Saci, de melhor ator com ajuvante, pelo seu papel em A Tristeza do Jeca, de 1961, em que interpreta o coronel Policarpo, que vive a dormir em serviço. Cara, você nem sabe o que se passou. Vai ver que estava dormindo, como disse. Dormindo coisa nenhuma. Eu nunca dormia. Eu fingia que estava dormindo só para pegar as suas embolhadas. A Tristeza do Jeca foi o primeiro filme em cores, Mazzaropi. Ganhou também o prêmio de melhor música do mesmo festival. O projeto grandioso foi trucado e revelado na cidade do México, que conta a história do Jeca, que todos respeitam na região, e por isso acaba tendo seu apoio disputado por dois fazendeiros que concorrem às eleições. É um dos maiores clássicos de Maza e retrata com seu deboche supostamente ingênuo os políticos demagogos, que se aproveitam das populações carentes para tirar vantagem. Algo secular no Brasil. Entra, coronel Policarpo. Emplacando vários sucessos seguidos, uma verdadeira raridade no cinema brasileiro, Maza modernizou sua produtora e começou a fazer filmes sem parar até a sua morte, em 1981. O fenômeno de bilheteria que se tornou o permitiu produzir a seguir Casinha Pequenina, um épico que contava com Tarcísio Meira, Luiz Gustavo e grande elenco. O circo era uma paixão tão vibrante ao longo da vida de Mazaropi que ele o levou para o cinema de diversas formas. Um olhar mais atento sobre seus filmes revela as semelhanças com o circo-teatro, que é um tipo de circo em que Maza começou a trabalhar no interior do Brasil. A começar pelas histórias de seus filmes que têm um tom muito maniqueísta entre o bem e o mal. Os personagens também seguem arquétipos muito comuns no meio circense e narrativas típicas do melodrama, das farsas e das comédias. Ele usava, inclusive, algumas cenas de suas peças de circo em seus filmes, adaptando-as para a linguagem cinematográfica. Os filmes de Mazaropi atraíam multidões que lotavam as salas em todas as sessões, de meio-dia a meia-noite. Porém, apesar do sucesso de público, a crítica desprezava mordazmente seus filmes. Intelectuais da época acusavam Mazaropi de fazer um cinema sem valor linguístico e cheio de estereótipo, e que, por fim, não tinha nenhum potencial de ser selecionado para festivais internacionais e ganhar prêmios. Os intelectuais não podem me pichar, porque o que eu faço é cultura popular. Não posso contentar a crítica e o povo, porque a crítica pensa de um jeito e o povo pensa de outro. Então eu parti para o povo, porque para eu ter uma indústria de cinema eu preciso do povo. O povo é quem traz o dinheiro no cinema. Eu, tendo dinheiro, posso fazer uma indústria de cinema. E só com a crítica eu não faço cinema. Com troféus eu não faço cinema, porque o laboratório não aceita troféu e pagamento. Então todo mundo fala muito de arte e arte, mas quando chega na hora do dinheiro eu prefere o dinheiro. Mazaropi fez a alegria de milhões de pessoas. Apelidado de o monstro da comédia, foi um dos principais responsáveis a criar no brasileiro o hábito de ir ao cinema. Seu amor pela cultura popular o fizeram ser importante não apenas por sua contribuição artística, mas também pela sua capacidade de criar pontes entre o público e a arte. Jacatatu está marcado no imaginário artístico brasileiro e é lembrado com muito carinho como símbolo desse país rural que quase não existe mais. Ao lado de Oscarito e Grande Otelo, Mazzaropi completa a tríplice coroa do cinema de comédia do Brasil. E sua obra continuará fazendo novas gerações rirem e conhecerem um passado recente e um Brasil popular. Corpa Settings Credito Curtal 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 Obrigado.